Quando acordo lembro do seu rosto Do seu corpo pertinho do meu Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória Que só agora eu caí na via Que não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimentam a saudade que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não dei valor Pra todo seu amor E hoje eu choro com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter uma chance a mais Para voltar atrás Que não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Eu vou continuar Não vou mais insistir E por que não dei valor Pra todo seu amor E hoje eu choro com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter uma saudade que não vai passar Não vai ter outra igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Para voltar atrás Para voltar atrás No mundo que eu quero ir Para voltar atrás Até mais Até mais Até mais Até mais Oi, Joto.